E agora um recado pra você morador de Guaxupé, a prefeitura já iniciou a entrega dos carnês de IPTU em todos os endereços através dos correios. Pague seu IPTU em dia e contribua para o desenvolvimento da nossa cidade. Na compra de um marmitex ou marmita, você irá concorrer a um marmitex por dia durante 365 dias. Workshop Noivas e Festas de Guaxupé e Região, dias 7 e 8 de abril. Veja as vagas disponíveis no Cine de Guaxupé para esta segunda-feira, 26 de março. Ajudante de padeiro, blaqueador de calçado, cartonageiro nas indústrias gráficas, costureiro de calçados, cozinheiro, garçom, impressor de máquina offset, montador de calçados em máquina pirulito, operador de vendas, vaga exclusiva para pessoa com deficiência. O Cine fica na Rua Tiradentes, número 203, no centro de Guaxupé. O atendimento é de 8 horas da manhã às 3 e meia da tarde. O telefone 35-3559-1139. Workshop Noivas e Festas de Guaxupé e Região, dias 7 e 8 de abril.